Oi! Tá bom, Al? Dá pra você cortar a grama pra mim amanhã? Ah, rapaz! Tô precisando cortar a grama, rapaz? Apertado! Amanhã dá, ó! Dá? Dá! Ah, então vou lá buscar pra você a ferramenta e deixar com você já que amanhã você emenda, né? Então vai lá, então! Beleza? Beleza! Espera assim aqui! Então tá bom! Eu não vou cortar e não vou pegar nada! Você é doido! Ah! Aqui, ó! Pra que tesoura? Pra você cortar a grama? Aí amanhã você corta pra mim e de tarde eu volto e pega tesoura e acerta com você! Eu tô fazendo a grama! Ô moço, você vai fazer eu perder a minha avião? Só aí trouxe o tesouro pra você cortar a grama? Você tá fazendo que tá por aí sem grama, moço? Ah, moço! Eu tô com uma dor de cabeça! Ô moço, você tratou agora a distância que eu... A distância daquele sacado... Amanhã não dá pra você cortar, não? Segunda? Não! Amanhã dá! Pode? Amanhã... Eu vou deixar o tesouro pra você, então? Não! Pode levar ela! Então eu trago ela pra você amanhã! É pra trazer! Vou ali em casa também! Beleza! Meu coração! Ô rapaz! Oi! Eu vim te buscar, ué! Você falou que ia! Aí eu vim te buscar, ué! Você fica aí na balada e trata comigo agora! Primeiramente eu te falar com você! O que é que o forró tá a ver com o serviço? Ô moço! Eu fiquei sabendo! Você foi e montou a cara na bebida! É por isso que você não tá indo pra mim! Eu fiquei sabendo! Eu fui no forró! Eu não fui beber, não! Eu vou embora, ué! Depois... Assim, minha cabeça tá abutada! Agora você quer caber da coisa? Nós vamos lá! Eu vou arrumar outra! Você quer? Fica pro seu forró! Assim, minha cabeça é doido demais! Fica pro seu forró!